Olá, conheça algumas das recentes decisões do STJ. O ministro Paulo Sérgio Domingues suspendeu a cobrança de multa de mais de 3 milhões de reais imposta contra o sindicato dos professores do Distrito Federal pela greve deflagrada em 2017. Já na terceira turma, os ministros decidiram que o limite de desconto de crédito consignado se aplica a empréstimo concedido a aposentado por entidade de previdência complementar. Destaque também para a decisão da quinta turma, que determinou que juízo dá execução em São Paulo, analise pedido de Ana Carolina Jatobá, condenada pelo assassinato de Isabela Nardone em 2009 para a progressão ao regime aberto. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!